Já pensou em faturar 300 reais de graça? Aqui no Rubinote, você pode fazer isso toda semana. Participe do nosso castelo e concorra a prêmios incríveis. E além disso, há chance de levar 300 reais no Pix. Você não precisa participar de uma guild, basta acessar o castelo. Tenha a chance de levar um prêmio em dinheiro ou itens únicos no servidor. Não perca tempo, participe agora mesmo e conquiste prêmios lendários enquanto concorrem a 300 reais no Pix. Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Rubinote, o maior e mais completo servidor. A gente vai ter o lançamento não PVP agora, no começo de agosto vai vir o lançamento não PVP. Amanhã é o Summer Update que eu já vou trazer para vocês as novidades aqui, que vai ser implementado amanhã. E a gente lança no começo de agosto o não PVP já com tudo atualizado, o cliente novo atualizado, já com as antes novas, os boss novos, todas as mecânicas 100%. E a gente começa a se preparar para o final do ano, a gente lançar o Hardcore sazonal com premiação no campeonato, tá ligado? Então pessoal, o Tio Blackjack está com um novo sorteio, dessa vez é um Lion Longbow Tier 4, no mundo de Dibra. E então vamos participar, dia 30 agora de julho já vai ser o sorteio deste item. Então quem não está participando, participe já. O link está na descrição. O Ducotão está de live. Cadê você? Dá água para mim. Espera aí, vou perguntar se o Ducot está preparado para amanhã. Dá um spoilerzinho. Aproveitar que ele não está pelegando nem nada que está no PC. Meu Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pena aí Ah tá, tô de fola em você Então, recapitulando Os três tipos de subir o tempo Aí, matando esses bichos Deixa eu ver se eu consigo fazer nascer um Decair em totem, pra você ver É quando eles morrem que nasce É, tem uma chance, dá fola minha aqui em cima É totalmente, tipo, aleatório o local, né? Uhum Tá Pode ir, pra você E eles não tomam dano, né? Não, não Eles nascem, dão dano e morrem Pelo menos Trashness tá bem baixo Não, não sou nenhum É difícil assim no global também, de nascer essa boda? Não tinha, a chance tava maior Aqui, ó, decair em totem, ó Uhum Pronto Ele faz isso É só isso? É, ele só faz isso Ele só pra dar uma incomodada na hunt, né? Uhum Tá E qual que era o outro que ficava batendo? Aquele já é da sala, não é? Não É outra sala Calma aí Ah, tá Então Todas as salas tem Chegar nos cem pontinhos Uhum Dessas três maneiras que eu te falei Uhum Com o tempo e com os totenzinhos E cada sala tem uma mecânicazinha dela, dos monstros Essa daqui é esse totenzinho Uhum Não tem isso nas outras E se tiver tente, essa mecânica fica mais fácil de acontecer? Não Não, não Depois a gente fala das tente Agora vamos na do sul aqui Beleza Essa sala é muito bonita, velho Sem meme Tá Começou um contador de dez em mim, certo? Certo Beleza Essa é a mecânica dessa sala Então A mecânica de ir pro boss é dar setinha pra cima Lembra? Do contador da setinha Uhum Sim Que aí não muda nada Você tem que vir aqui nos totens Ó Esse é esses vermelhos Dá use Uhum Ganhei quinze Sim E esses totens aqui, ó Você dá use com o item que dropa da hunt Tá Igual a outra Isso é sempre igual pra ir pro boss Tá Esse meu contador mais alto Que tá subindo É a mecânica dessa sala Quando ela chegar em cem Ela vai chegar em cem Aham E rolar a checagem dela de novo Eu viro uma chain Eu dou um skill de chain Mudando de corrente E ela zera Quer ver? Vamos esperar Vai um pouquinho pra longe aí Mas vai dar chain É, na gente não É, vamos ver Vamos ver Vamos ver Dá um barragode aí Mas os bichos vão virar tudo em mim Vamos lá Não, porque Ela desliga Ó 98 Ele vai subir Vai passar de cem Uhum Pronto Agora na próxima checagem Ele vai dar a corrente Entendi Se ele não lê Ele só vai dar Aí ó Deu a corrente Caralho Uaaaa Entendi Da hora Da hora Aí o que acontece Da hora Nessa hunt Que dizem estar Incaçável ainda No global Quando o cara Quando o cara vê Que tá com contador alto Ele vai pra longe Porque tem uma range Essa chain Tá ligado Entendi Então ele vai pra longe E depois volta Essa é a mecânica daqui E aí a mecânica Dos pilares normal Tá Nem os top level 2000 Tão conseguindo caçar aqui Ah mano O pessoal level alto Tá focado em fazer os boss Na real Ah Botafé Tá Vamos na do norte-direita Agora E a corrente Oi? Não não Respondeu no chat Pode falar Lembrando que a corrente Ela é igual a do global Ela tem o Ela vai aumentando Conforme vai pegando E mais gente Né? Uhum Pô mas se nem leva 2000 Tão caçando aí A hunt no obnóstico Não vai ficar abandonada? Não Não é que eles não tão caçando Que não dá Os bichos não são absurdos Assim não Ó É Eles tão indo focar nos boss Porque O que todo mundo quer fazer É os Grand Sanguine Que eu vou explicar depois Que a gente vê as hunt Aí você vai entender por quê Ó Nesse mapa aqui Mesmo esquema Contador com a setinha pra cima É pro boss Uhum Dá use nos poros lá Beleza E a mecânica é o totem ali Né? Ridicular totem Isso No minimapa Você tá vendo que tem Os esqueletos Né? Aham O que que acontece? Eu vou sumonar um monk Pra ativar esse totem aqui Ó ele vai ativar Beleza Você vai ver que ele vai dar um dano de energy Quer ver? Uhum Ele ficou com 5 ali Que ele absorveu Não ignora esses 5 Então vamos ver o primeiro dano dele Ó Ele deu um dano reto Vai aumentar agora Uhum E agora vai ser um gigante Pronto Agora ele vai fazer isso pra esquerda Uhum Ele faz isso Ele dá danos Em ordem Em sentido horário Em sentido horário E vai sempre aumentando Esse número é o seguinte Ele sempre tem 0 Se você matar bicho perto dele Ele aumenta até 5 E bate mais Só que o que acontece? Essa última spell Você não vai conseguir ver Porque não carrega no seu cliente Mas Ela pega Vem aqui Desce comigo Hum Ela pega até aqui Que isso E aí o que acontece? Lá no sul tem outro totem Que bate pro norte Ou seja Dependendo da posição da hunt Que pariu Sim Dependendo da posição da hunt Você toma dano de 2 totem desse Que é o que Acessa a hunt Entendeu? Então ela tem Tipo assim O safe spot dela é 2 SQM Ah Entendeu? Então Você pode ver que todos os lugares De fechar box ali no minimapa Tem esses totem Ah É isso que dificulta essa hunt Entendeu? Então Essa é a mecânica dessa hunt A mecânica do contador do boss É a mesma coisa Não vou nem mostrar de novo Aham Bandeirinha Item do E bateu o item no nosso totem Do drop já era Vamos na outra hunt agora Que é a do sul aqui Tá Essa daqui É a que eu acho mais da hora Ah Ahm Tá vendo Tá vendo esse Esse negócio Vermelho Beleza Isso é um field Aham Ó Clica no botão direito Ele tem um decai Tá vendo? De 120 segundos É o seguinte Passou em cima do field Você toma 5% de dano Da sua vida full Uhum De agony Ou seja Você não tem como Defender É Defender Exato Ah Depois disso Sabe aquele stickzinho Que tem no fire? Uhum Que você fica tomando Condition do fogo Fogo Ele tem 10 stickzinho Daquele Só que é a cada segundo Isso De agony A cada segundo De 40% Desse 5% Tá ligado? Uhum Deixa eu ver se eu consigo Tomar aqui pra Ó Tomei Mil Ó Tá vendo? Uhum Tá vendo? Deu pra entender? É rápido assim O dano mesmo? É rápido assim Caralho Então tipo Passei no negócio Tomei 1130 E agora eu tomo 10 stick desse daqui Dá um barragode E passa Fica até o simbolozinho Do lado do batu ali Aí você vai morrer Botafé Da hora né? Da hora Essa é a mecânica Dessa gente aqui E aí também tem O contador Pra ir pro boss Tá ligado? Uhum Aí O que que acontece? Vamos Vamos por as Por as times Agora Pra explicar Das times Dá um Exclamação Type 4 Põe o mouse Em cima lá É bem auto-explicativo A primeira Type Você suapa Com o monstro É literalmente isso Tem um monstro Na box Do K-Night Ele dá um efeito Em você Você tem que correr Você tem acho que Um turno pra correr Da tela Que aí você não Toma o swap Uhum Mas fora isso Você vai trocar De lugar Com o bicho Então você vai Literalmente pro lado Do K-Night A segunda Type É Quando os monstros Morrem Eles tem a chance De criar esse bicho Aqui ó Que é um bicho Chato pra caralho Mas que não é igual O fungosaurus A mecânica dele Não é trollar Calma aí Ele só é um bicho forte Ele só é um bicho forte Mas ele Toma Toma dano Dá XP Tudo certinho Uhum Tá A terceira Type Os monstros Desbloqueiam Uma magia adicional Ou seja O monstro tem Dano nessa hunt De terra E morte Uhum Aí eles liberam Um dano de fire No final Entendeu Tem tudo lá No ciclopédia do tíbia Mas essa Terceira Type Libera Essa magia A mais dos monstros E a última Type Você ganha 14% a mais De dano De todos os bichos Da hunt De todos os bosses Os bichos batem A mais que você Você toma mais dano Isso Tá Aí o que que acontece Agora Você fez os 4 bosses Tá com as 4 Type Certo Uhum Aí você fez o boss Final Você fez o Bacragor Uhum Dá exclamação Type 5 Ah Você fica com a Super Type Não Então Você limpou as suas Type Aham Você não tá com Type nenhuma Só que você tá Com a influência Do Bacragor Que aí o loot Aumenta Isso Você tem todos Os buffs Das times anteriores Tipo assim Você ganha mais XP Ganha um lootzinho E tal Só que você não tem Nenhum malefício Então você não tem Coisa ruim Da type Anterior Aham O que o pessoal Do global Tá fazendo Ainda Eles pegam Essa type E caçam Com ela Uhum Porque ela não Tem efeito Negativo Aham Então eles Ficam caçando Com ela Que ela dá Os bônus Das times Anteriores Aí você pode Optar Por limpar As times E fazer os boss De novo Porém O único jeito De você matar O boss E ele dropar O gran sanguíneo Que é o item Dourado Fodão É com as times Foda É com as 4 times No modo super Que no caso Você dá Type 9 Uhum É o mesmo esquema Só que tudo Com uma porcentagem Maior Se você vê Até ali O último negócio Você toma 21% Isso Então tipo assim Esse jeito Não tentaram Ainda no global Porque o boss Com as 4 times Já tá muito assado Hoje o Teus Fez o boss Lá Todos da PT Bateram 2 Futs Tá ligado Então isso aqui Deixa muito impossível Porém É o único jeito De dropar A gran sanguíneo E aí o que acontece No boss final Tem esse monstro Aqui O boss final Com as times Vem 2 dele Uhum Com as super times Vem 6 Que isso Então Aí o que você pode Fazer Você pode Pegar uma essência Que dropa Lá nos mini bosses E sacrificar Elas No No boss final Aí você Arranca um Bloodjal desse Entendi Porém Vem um mini boss No lugar Então tem como Você fazer o Bacragor Que é o boss final Com os 4 mini bosses Na sala Tá ligado Ai que pariu Doideira Sim É doideira É doideira Só que tipo assim O boss final Com a super times É o único jeito De dropar O gran sanguine Fora isso Você só consegue Sanguine item Tá Aí maneiras De você conseguir O sanguine item Você pegando No drop Dos bosses Né Você pegando No drop Dos mini bosses Do boss final Você pega o sanguine Ou Você tem um Um item Que dropa Nas hunts Como se fosse Uma bag or desire Você dropa ele E ele vem Numa sacolinha Lá Da reward Da reward Da Da reward Chest Se você dropar Cinco corações De uma hunt E cinco de outra Que são os coraçõezinhos Quer ver? Deixa eu até ver Aqui na Ciclopédia Dark, light, hertz Cria um ai Tudo junto Dark, light Espaço, hertz Esse aqui Pronto Esse aqui Dropa das hunt Que é fungo E esse aqui Dropa das hunt Que é as pedras Você precisa de cinco De cada Você juntou dez Ai você junta Mais cinquenta kk E você sacrifica Pra fazer o item Tá ligado? Aqui Da hora Você vai fazer o item aqui Então você pega Esses corações É... Tem um NPC aqui? Tem alguma coisa Aqui no meio? Vai ter um NPC aí Vai ter um NPC aí Ah tá E ai você pega Cinquenta kk E você consegue A sacola Então Como conseguir o sanguíneo? É... Drop dos bosses Ou fazendo Craftando assim E o gran sanguíneo É só Fazendo boss Final Com todos os bagulhos Sim Então tipo Ninguém fez até agora Tá ligado? E eu acho que Não vão fazer Tão cedo Por isso que Tipo Estão falando Que o O gran sanguíneo No No global Vai valer Tipo Infinito Foto É Porque o próprio Tem data Pro novo EVP? Primeira semana de agosto Cara Doideira velho Doideira O cara falou assim É... Cara Como que vocês já tem o mapa? Cara O mapa não é difícil de ter Tá? Mapa Item Não é difícil de ter O que é difícil É ter as mecânicas Dos bosses funcionando E das antes funcionando Que é o que a gente já tem No Rubinote E... Ah Quanto que veio o sub update Rubini? Puts Complicado Porque tem um monte de coisa Pra fazer ainda Script E tal as coisas Amanhã Rapaziada Amanhã 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 Você já pode Desfrutar De todos Os updates Sanguíneos Aí mesmo Do Rubinote Ponto com Ó Perguntaram qual que é a diferença Do item sanguíneo Pro gran sanguíneo Do look Dá gota aqui em mim Tá vendo? Esse é o normal O gran sanguíneo É o dourado Ele não muda nada De ataque Essas paradas Porém Eles tem um buff Esse aqui Salvo engano As armas Dão buff Nas magias de ataque Então por exemplo O que knight Eu sei que é o Echore Gran Dá 3% a mais De dano No Echore Gran Ah 3% é pouco 3% é o que O Echore Gran É buffado Na roda Então é como Se você tivesse Uma perk a mais Da roda Na sua arma Entendi As armas fazem isso Então por exemplo O druid Eu acho que é o Terrahur É o palio Maçã Enfim Eu não tenho certeza Da magia Só que são São aumentos De dano A calça E a bota Elas mexem em cooldown Eu acho que é o cooldown Do avatar E se dá pra abortir Também? Dá Nossa Doideira Tem um vídeo Do test server Que o bow Ou é o crossbow É uma das armas de RP Ela é equiparada Com um soulblader Com tier 3 Acho Tá ligado? Ah Bota Ela sem tier nenhum É doideira Doideira Massa Vai ser um baita Update Zon E aí Ó os caras falando no chat É que parado É um tier 5 Isso é louco Forte hein Soulblader tier 5 Forte hein E aí você pensa Que tão falando Então Isso Que é o tier 5 É o sanguine Tem noção? Tipo Um soulblader tier 5 É igual a um sanguine Imagina essa porra aqui Que é isso Que doideira Qual que é o bow Mostra o bow aí Esse aí Esse cocô aí O que já tem no global É esse aqui O sprites Eles podiam ter dado uma Né? Não? É isso aí Doideira Ah Eu Eu acostumei com as sprites Talvez não que eu tenha gostado Eu acostumei Também acho que tinha que ser mais parrudão A gente tem um mark aí pra isso Né? Não Não o que Amigão? Não tem mark pra porra nenhuma Não o que? Que isso Eu achei bonito Não achei feio não Você já viu um gerente Falar assim com o dono? Não Eu achei uma merda Nossa Hoje o crossbow tá pica O crossbow ficou pica Tá? Aí acertaram Puta O crossbow ficou da hora Ele queria flechinha Né? Da hora O crossbow ficou da hora Massa 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 Véi Hum Só tem grana sanguínea Pras armas Tá? Ah tá Pra legs E bota Não tem né? Não Ah Bota fé Um tier desse 10 No global Desse aqui Quanto será que é hein? Não Infinito Esse item Mano Esse item Vai ser muito caro Véi Um cacá de coi Muito mais Tá louco A gente é o primeiro Whatserver A trazer o summary update Completo Tá? Com todas as implementações Do cliente Você comprar a runa Ela é direto pra BP Já que você setou Ela vai Entendeu? O nosso sistema De preset Da roda O sistema De boss tracker Tá tudo Igual Ao global A gente já Ó o sistema De preset Aqui A gente já Trouxe tudo isso Tá? Então pessoal Uma notícia do canal Ainda não voltou Então quem puder Dar aquela força De mudar aquele fix Ajuda muito Tá bom? Um abraço Tchau 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 Tchau